Música Fala ai galera, beleza? Aqui quem falou hoje com vocês é o Zeke Bom pessoal, é o seguinte, vocês viram que eu fiquei um tempinho aí sem postar vídeo Mas agora eu tô voltando aí ao normal, beleza? E é o seguinte, eu vou iniciar hoje aqui com vocês uma série séria que eu ainda não vi aí no Youtube Que é Polícia 24 Horas Na verdade pessoal, vocês podem ver aí que tem várias séries aí de Polícia 24 Horas Só que esse estilo aqui, eu vou fazer um teste com vocês Se vocês gostarem mano, deixa o like aí Comenta o que vocês acharam e comenta o que vocês querem aí pro próximo episódio se vocês gostarem, beleza? Então bora lá, quem vai tá me ajudando nesse vídeo aqui é o Zeke, o Moura K e o Alisson, beleza? O canal deles vai tá na descrição E os créditos de todos os mods também tão na descrição aí, beleza? Então bora lá pro vídeo Música Bem, hoje vamos fazer uma ronda militar, ok? Vamos fazer uma patrulha nas proximidades ali do... A vela do Biscoito, certo? O... Positivo, positivo Porque o Isaac, se eu puder aí já pode nos encaminhar aí ao veículo aí mais próximo, a viatura, tá ok? Vamos pegar esse veículo aqui, esse primeiro veículo O senhor não acha melhor a gente vir nesse aqui não? Esse aí tá com pouca gasolina, ô saudável Tá com pouca gasolina? Então o cara que fez a vitoria não colocou gasolina E os senhores acham que esse patrulhamento vai dar alguma coisa? Não, esse patrulhamento de hoje vai ser uma coisa simples A gente vai ficar só... Nós não vamos em nenhum momento adentrar de fato na favela, ok? Até porque... Nessa hora agora não tem muita ocorrência, certo? É mais a questão de anoite ou madrugada É que é mais movimentação dos meliantes Ok? Então assim, vai ser uma ronda básica Vamos dar uma volta... Vamos dar uma volta na parte principal ali da favela Um pouquinho nas entradas E vai ser tranquilo, não se preocupe não Olha, acabamos de receber aqui uma informação aqui Olha, o copo pra gente aqui Uma denúncia anônima aí, ok? Que provavelmente aí lá próximo do... Não, não é esse aqui não, não é nesse bar não No próximo, no outro bar ali próximo da quadra Parece que tem lá uns cidadãos lá Dizem que encontraram um suposto meliante Certo? Com entorpecentes, drogas, fazendo vendas Olha o pessoal aqui bebendo, rapaz, é perigoso Agora é o seguinte, ó Vai atrás, coloca o colete aí, ok? Se tiver qualquer tipo de disparo, algo do tipo Você fica atrás de nós, certo? Sim, senhor E o senhor acha que esses indivíduos aí Eles costumam comercializar esses entorpecentes aí? Isso aqui é comum, é comum isso aqui por aqui, entendeu? A gente recebe as denúncias, né? Então assim, quando o cupom passa pra gente A gente vai logo lá averiguar, entendeu? A gente vai dar uma volta próximo E se tiver qualquer movimento suspeito A gente já desce já atuando flagrante Pede pra colocar a mão pra cima, enfim Já faz toda aquela abordagem Procedimento padrão, ok? Certo, certo Até porque na favela a nossa abordagem é totalmente diferente Porque aqui tem os grupos aqui de... Tem os grupos, tem as facções Então os caras têm um comportamento armado Então assim, a nossa forma de abordagem é totalmente diferente Ali ó, já avistei Ali ó, passa próximo lá, ô policial Passa ali próximo ali, ó Vê se ele vai fazer alguma coisa aqui Não teve problema, vai É aqui já? É aqui, é aqui? Calma aí, vai um pouquinho mais pra frente Vai um pouquinho mais pra frente aí Isso Pode descer mais um pouquinho Pode descer mais um pouquinho Pode descer mais um pouquinho Isso Ele tá ali um pouco ali Ó, vamos aqui, vamos aqui Ô, ô, ô Soldado Ô, ô, ô Repórter, fica atrás Certo, certo Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá Ô, ô, ô Melhante, melhante Ô, ô, ô Vamos pra cá Vem 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 pra cá Ô, soldado Faça a vistoria aí, ó Por favor Faça a vistoria Supostamente o senhor estaria vendendo drogas por aqui Negativo, senhor Negativo O seu trabalho O seu trabalho O seu trabalho Nada não Nada não Eu sou um baseado mesmo, senhor Sou um baseado, é Faça o seu deu um merdô aí, seu melhante Pode pegar aqui, ó Pode pegar aqui, ó O seu trabalho O seu trabalho aqui mesmo? O seu trabalho por aqui O pouco oberto O seu não tem trabalho Tá desempregado Como é que é? Não, não, não Tô louco Tô sem Tô sem trabalho Tô sem trabalho Tô sem trabalho, senhor Não, não, não Tô sem trabalho, ok Só mais um minutinho aí, ô Cidadão Ok, policial Ih, policial Como é que é que tá o procedimento aí com esse indivíduo? O que aconteceu com ele? O que a gente acabou de receber aqui Foi uma denúncia anônima Né? Certo E por aqui está tudo ok, né? A gente viu aqui que ele não tem nenhum tipo de Entorpecente De armas também do tipo Porém ele tem uma passagem na polícia, né? O que faz com que a gente fique mais preocupado Mas como foi apenas uma passagem Não tem nada demais A gente vai ter que liberar, né? A gente não pode fazer nada em relação a isso Certo E nada foi encontrado com ele, né? Nenhum entorpecente Não, aparentemente nada foi encontrado Entendeu? A gente não viu se ele jogou também algum objeto Enquanto nós estávamos falando Antes de fazer abordagem, né? Enfim Aqui em duas horas Eu estou liberado Não, isso aqui é peixe aqui Isso aqui a gente não vai poder ver Não, rapaz Fica Toma rumo de tua vida aí, rapaz Toma cuidado aí, viu? As pessoas estão ligando aí A gente tem que fazer esse tipo de abordagem, viu? O que acontece São esse tipo de ocorrência, entendeu? As pessoas ligam lá pro Propon, entendeu? Passam lá as informações Faz denúncia anônima E dá esses casos Às vezes o cara não tem nada Outras vezes é só O cara é o usuário, entendeu? Então a gente não pode fazer nada Nesses quesitos, entendeu? Quando tem situação desse tipo A gente tem que liberar o cidadão Porque assim O sistema nunca vai mudar, né? Então assim Quando é Tipo Quando o cidadão está Portando algum tipo de arma Entorpecente Ou algo do tipo Aí Dependendo da quantidade Que ele está portando Aí a gente já pode fazer uma apreensão Já pode atuar em flagrante E a gente já acompanha o mesmo Já pra delegacia, entendeu? Copom 6176 Confirma Vamos indo um pouquinho Na frente aí Que a gente recebeu Uma denúncia aqui Que teve uma carga Que foi roubada Um caminhão aqui Provavelmente De alguma empresa aí De alimentícios Opa, opa Olha, olha, olha Saiu dali, olha Saiu dali, olha Positivo, positivo Calma aí, calma aí Vai acompanhando aí Vai acompanhando aí Calma aí Deixa eu ver aqui a placa Ixi, retiraram a placa do veículo Ô Copom Me confirma aqui Se o veículo é o veículo Do que sadia Uma Mercedes Mercedes modelo Qual é esse modelo aí Ô soldado Você sabe desse modelo aí? Não Eu não conheço É um modelo branco aqui Beleza? É um modelo branco Acho que é uma Esse é o modelo padrão deles É um modelo padrão aqui Do caminhão de carga Que é o modelo alimentício Provavelmente TFT refrigerador Não sei o que tem aqui Calma aí Calma aí Que a gente vai receber aqui Ô Copom Vai confirmar aqui Pra gente já já Positivo Positivo É esse mesmo Tá ok Calma aí Desliga Ó O Copom confirmou Vamos fazer só acompanhamento Ok Pode desligar Desliga 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 Vamos acompanhar aqui Ó Calma aí Calma aí Se passar de sinal vermelho Liga a sinal e vá atrás Ixi Passou de sinal vermelho Vai 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 atrás Vai atrás Vai atrás Encoste Encoste o veículo aí Encoste o veículo aí Rapaz Encoste Encoste Mão pra cima aí Mão pra cima aí Mão pra cima aí Parada aí Parada aí Parada aí Parada aí Calma aí Parada aí Parada aí Ô Parada aí Por que que você Por que que o senhor acelerou aí Quando a gente ligou assim Não Nada não Nada não O senhor tá fazendo Bote Eu tô indo pra onde que isso veio Eu tô Tô indo ali pra Pro Guanabara Pro Guanabara Não é parecido Ô Policial Por favor Policial Abote o carro um pouquinho mais Pra não Atrapalhar aqui o tráfego Do trânsito Ok Vou desistir Deixa eu pegar aqui Suas documentações aqui Senhor Só um minutinho aqui Pode pegar aí Não tem nada não Tô limpo O senhor trabalha aqui Pra essa empresa aqui É certo É frio o caminhão aí O caminhão é frio? Como assim o caminhão é frio rapaz? É É do corre aí Vou mentir pra você não senhor Isso aí me pagaram aí Pra levar no Tá certo Mas o que que tem aqui dentro O que que tu tá Transportando aqui? Tem peça de picanha Frango São produtos alimentícios Aí que a gente já tá Distribuindo Brada isso Normalmente não Tá ok Tá ok Ô soldado Fique Ô policial Fico um minuto aí Com o cidadão aí Que eu vou dar uma olhadinha Aqui atrás Aqui ó Mas e soldado É normal disso acontecer sim? Os senhores fazeram Algumas abordagens Com esse tipo de veículo Roubado? Ultimamente tá sendo Bem frequente Esse De De movimentação Entendeu? Tô querendo Ó a gente conferiu Aqui ó A gente conferiu Aqui ó Policial Provavelmente aqui ó Esse foi Foi roubado mesmo Aqui esse caminhão Ok A denúncia já foi feita aqui O serial ali De acordo com a placa Não com a porta ali Tem o serial da porta Se compara com esse aqui E a gente vai levar Esse Esse rapaz aqui Esse meliante aqui Pra delegacia ok Suposto roubo aí Beleza Não nos passaram Se foi O senhor tá armado aí Senhor O senhor tá armado aí Tem alguma arma Negativa Arma branca Não Já revistei Já revistei Já revistou né Beleza A gente vai fazer aqui A apreensão desse veículo Ok Vamos estar pedindo Guincho aqui Pra vir aqui levar E encaminhar A delegacia mais próxima Mas no mais A gente vai ter que Encaminhar aqui Esse meliante aqui Pra delegacia ok Então vamos indo aqui Ó Vamos indo aqui Por favor nos acompanha Aqui dentro do carro Aqui ó Ó